E você sabe, você canta! Ninguém pode explicar Se através da oração do louco Não fez a visão se amar Ninguém pode explicar Ao som em grito, se você me deixe na praia Chegando esse caderneta bate e estreita Ninguém pode explicar Ninguém me vê, ninguém me toca, me nasce Que eu estou aqui neste lugar e tá aqui Onde potente, onde inciente, onde presente O meu povo é Jeová É alguém cumprindo, descumprindo e estrigo Por que cumpri quem? Eu sou mistério e não tenho explicação Quando eu creio, eu ponho um bar na minha mão Vai ser mistério quando eu chegar onde levar E resolver a conclusão Eu sou mistério na troca Eu sou mistério na tua casa Mistério na tua forma Mistério na tua troca Mistério respirar Mistério a trabalhar Mistério que me deixe a mistério Mistério é só no teu detalhe Ninguém tem que parar, estou agindo Eu sou mistério que me deixe a mistério Mistério que me deixe a mistério Mistério que me deixe a mistério Estou passando aqui, estou de calma Estou passando a viola e estou lá A ver do tempo, a ver do amor Estou mistério na porta, mistério na outra Mistério na minha prova, mistério na minha prova Mistério na minha prova, mistério na estrada Mistério na cara, mistério na beira Mistério, eu sou de cantar Mistério na minha prova, mistério na fechada A minha prova, mas sempre no castelo Olha, 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 olha Eu sou mistério, olha E dessas coisas eu sei fazer Levanta a mão pra cima ainda, olha Olha, olha, olha A minha prova, faz agora, olha, olha A minha prova, faz agora, olha A minha prova, faz agora, olha Da minha prova, faz agora, olha Estou passando aqui, que brilho o portal Estou passando aqui, me achando o mar Estou passando aqui, que estou em branco Estou passando aqui, que estou lá, ao mesmo fim Estou passando aqui, que estou lá, ao mesmo fim Estou passando aqui, que estou lá, ao mesmo fim Estou passando aqui, que estou lá, ao mesmo fim